Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Estou trazendo aqui mais uma experiência que mostra o resultado das regras internas de uma seita de controle mental, uma organização norte-americana, que tem regras que visam destruir famílias, que acabam rompendo o tecido sócio-familiar, acabam aniquilando suas relações sociais e familiares. E aí nós temos aqui a experiência da nossa querida Beth, vamos chamá-la assim, Beth, e ela diz assim, não falo com ninguém da minha família, não temos nenhum contato, porque eu me dissociei desta organização. Se dissociar significa se desligar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, diz que qualquer pessoa tem a liberdade de mudar de crenças, tem a liberdade de ir e vir, de expressar seus pensamentos particularmente ou em público. O artigo 5º da nossa Constituição Federal também, a liberdade religiosa, nos permite mudar de religião, sem sofrer nenhum tipo de discriminação. Mas nessa seita de controle mental norte-americana, da qual também fiz parte, muitos outros também fazem, ou ainda já fizeram, muitos que estão aqui acompanhando, sabem que as regras dessa organização dizem que ninguém mais deve sequer dizer um oi para alguém que não é mais membro desta organização. Por isso a nossa querida Beth diz, não falo com ninguém da minha família. Ou seja, não é que ela não queira falar, mas os membros da família cortaram os laços com ela, uma vez que ela se desligou desta organização. Ela continua, foi expulsa do grupo religioso sectário norte-americano em um processo conhecido como desassociação. A desassociação, o resultado da desassociação e dissociação é o mesmo, a pessoa é discriminada, ninguém pode falar com ela. O desassociação é o que foi expulso, depois de um comitê de julgamento secreto, ela é julgada sem direito a testemunhas, as portas fechadas. Ninguém escuta o seu depoimento, os membros não sabem, só o veredito, só escutam quando ouvem, fulano de tal foi expulso, pronto. A partir de então aquela pessoa morreu, ninguém mais pode falar com ela, inclusive os parentes são orientados a cortar os laços. O mesmo se aplica ao dissociado, que é aquele que escolheu sair. Ele diz, ó, tchau, tô indo pra outra igreja, tô saindo, não quero mais saber de religião. Ela também é tratada da mesma maneira. Ela diz, ela conta aqui, ó, ela diz que o motivo de ter sido sua recusa em continuar em um relacionamento abusivo, ela tinha um relacionamento com um homem e esse relacionamento era abusivo. Esse homem, membro da organização norte-americana, tratava ela de forma abusiva e ela não quis mais esse tipo de relacionamento. E lá é ensinado, por exemplo, que se uma mulher, mesmo que ela sofra danos físicos causados pelo seu marido, agressor, ela vai ser maltratada, mal vista, discriminada, se ela romper o seu relacionamento marital com aquele homem, a não ser que aquele homem tenha traído, cometido adultério ou morrido. Fora isso, se ele espanca, se ele bate, se ele agride verbalmente, fisicamente, moralmente falando, pra eles não faz a menor diferença. Ela não pode se desvincular dele. E aí ela diz que ela não quis continuar num relacionamento abusivo e, portanto, foi desassuceda, foi expulsa. Ela afirma, então, que seu parceiro, na época, era violento e chegou a quebrar suas costelas. Olha o absurdo disso. Os anciãos da seita se recusaram a punir o ex-companheiro pelo comportamento violento. Muitas vezes eles fazem isso. Deixa nas mãos de Jeová. Esperem a Jeová. Seja paciente. Continue servindo a Jeová como uma alegria. Assina uma carta de pioneira. Dê mais pra Jeová na pregação. Trabalhe nas construções e reformas dos nossos prédios. Pra esquecer do problema. Com as costelas em fachada. É triste, irmão. Triste. É triste. Mas isso não é um episódio isolado, não. São muitos casos assim. A jovem conta ter sido desassociada por esse motivo e diz que seus amigos e familiares se afastaram em seguida, porque eles são orientados a fazer isso, a cortar o relacionamento com a pessoa. Isso porque, nessa organização, eles acreditam que aqueles de fora da organização, da sua religião, podem prejudicar sua fé. Por isso eles chamam de inimigos. Eles dizem, se não estão na nossa organização, não são nossos amigos, mas inimigos. É o que eles ensinam. Ela, então, a jovem, né? Diz que sua mãe se recusou a falar com ela na noite em que ela foi desassociada e que seu pai a acordou bem cedo, no dia seguinte, pra expulsá-la de casa. O pai, por exemplo, se fosse ancião, ele correria o risco de ser deposto da sua função de ancião, conforme está no manual deles, dos anciãos, no capítulo 8, que se o pai permitisse que a sua filha desassociada, a maior de idade, continuasse em casa, ele não seria mais visto como alguém exemplar, mas alguém desajuizado. Poderia até correr o risco de ser expulso também, ele e a esposa. Então, ela conta que a mãe não falou com ela e o pai acordou bem cedo pra expulsá-la de casa. Em resposta aos relatos como esse, a organização norte-americana diz não comentar sobre casos individuais. Eles se calam. Eles dizem que isso é bíblico. Mas é mesmo? É realmente isso que a Bíblia ensina? E nós estamos mostrando isso aqui. Comparando regras de seitas de controle mental com o que a Bíblia diz onde que Jesus ensinou essas coisas? Onde que isso é demonstrar amor ao próximo? E onde que as leis humanas permitem tal tipo de atitude e comportamento? Até quando a justiça vai fechar os olhos pra esse tipo de atrocidade, de discriminação, de violação dos direitos humanos? Com a justificativa de que a liberdade religiosa agir do jeito que quiser? Que as religiões têm o direito de fazer o que quiser na vida das pessoas e tá tudo certo porque é a crença delas. Até quando? Até quando isso vai existir? Bom, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se por gentileza. Eu agradeço aí a sua atenção. Comentem, por favor, coloque sua opinião. É muito importante pra nós sabermos o que você pensa sobre isso. E eu agradeço muito. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá. Tchau.